E olha só, os primeiros dias de abril devem apresentar características típicas do clima aqui no nosso estado em Mato Grosso do Sul, nesta época do ano, viu? Trazendo calor e umidade, de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui do nosso estado em Mato Grosso do Sul, a semana começa indicando tempo instável com chuva e intensidade fraca e moderada aqui em Três Lagos. Nós vamos abrir agora a janela do tempo com imagens do nosso amigo Ricardo Vinícius que fez essas imagens pela manhã aqui em Três Lagos. A gente vê aí poucas nuvens, tipicamente aquela temperatura amena, mas um dia muito bonito. Hoje por volta das 5 horas da manhã, a hora que eu acordei hoje de manhã, até comentava com a minha esposa e falava que dia bonito, gostoso, agradável, temperatura bem agradável. E a gente vê imagens aí do tempo aqui em Três Lagos, feitas pelo repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Olha só que bonito, viu? É isso aí, né? E olha só, só para a gente ter uma ideia, a gente vai saber agora como é que fica a temperatura aqui em Três Lagos e em algumas cidades aqui também da nossa região, começando com Três Lagos, viu? A previsão para amanhã. A gente vai colocar aqui na tela para você que está acompanhando aí o nosso TVC agora. Três Lagos, temperatura para amanhã. Mínima de 23, a máxima de 32 graus. Na sequência tem o município de Brasilândia, com mínima de 22, máxima de 31 graus também. Água Clara, mínima de 22, máxima de 31 graus. Virando a página do tempo aqui para mais três cidades aqui da nossa região, né? Que é a Aparecida do Tabuado, com mínima de 23, máxima de 31. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 31 graus. E inocência, mínima de 22, máxima de 31. E aí, você gosta desse clima, desse tempinho, né? Tempinho bom, agradável, né? Que legal!